Eu quero cash money, eu quero cash money Quem muito fala, pouco faz, só registrei Na disposição, só colho irmão Segura menino sua emoção Mortal Kombat, o jogo é hard Eu chego fazendo freestyle Mas anda que minha rima O bagulho é muito doido Eu chego aqui pra disciplina Meu cabelo é ruim, deixa eu te dizer Ei rapaziada, duvida por que A solé é da IP Tá ligado meu parceiro, batam na improvisada Eu chego mandando minha rima Bongada lançada no meio de merda Eu chego aqui E mando o clima Qual é meu nome? Meu cabelo é da mesma qualidade que a tua rima Aí, namorão saia pra lá Você é o nego drama Não representa o beat que você quer rimar Nego drama Tô tranquilão Tá igual a rata Compratão Se liga na minha rima Te mato do freestyle Meu parceiro Chego pesadelo e mando nesse baile Aí, namoral Tanto faz Eu acho que tu tá cheirando pó demais Eu acho que tu tá cheirando pó demais Ai, namoral parceiro eu chego mandando o cu Eu acho que todo CMC tá falando de tu Não, na improvisação Bagulho é muito doido Eu mando aqui na sessão Eu sou nego drama Que eu chego fazendo Fetalho lançado no meio do nada Tabutina Parece sanduba De Itacoatiara Aí, namoral parceiro Eu chego rimando Mas eu acho que esse sanduba Que você rimando Tá muito sustentando Aí, namoral Eu vou te falar Eu acho que você não sabe Eu brigo de rima Então por favor, volta pra lá O bagulho é muito doido Eu chego, eu vou luindo Por que que você tá Tá cuspindo? Rima direito Eu faço o freestyle Tu tá ligado Tua cara parece ir até o hot vale Aí, mas é difícil de esquecer Eu não tô cuspindo Cuspiu foi quando eu vou nascer o você Aí, não ganhei pra rimar Na moral, meu Não, acho que você não sabe pregar nem falar Então por favor, vai pra lá Primeiro round Parulho quem gostou da rima do freestyle do MC Do K Parulho quem gostou da rima do freestyle do MC Nego Drama Nego Drama 1 a 0 Vambora pro segundo round Mas eu represento mandando improvisado Qual foi o menor? Faxão Norte Não é São Gonçalo Aí, vou te dizer Eu chego aqui mandando o Vesco Que vende esse bom R.E.P. Eu sou Nego Drama Eu sou freestyleiro Você é da facção Inimigo do Barbeiro Se liga na parada Tu é rápido demais Eu chego fazendo freestyle balgada Se liga pra ser a decisão eficaz Aí, mas é difícil de mandar isso pro CD Eu acho que meu barbeiro rima melhor que você Então por favor, saia daqui Porque eu acho que você não sabe fazer um bingo desse frito O bagulho é muito doido Deixa eu te falar Tu é saco pra caralho, meu parceiro E agora vou te matar Eu sou o Nego Drama Esse aqui é dialeto É rapaziada, patrona da Ricardo Eletro Ai, na moral, esse é o clima Eu não grito porque eu tô apanhado Porque eu não entendi nem o bingo da tua rima Ai, vou te dizer Por isso que eu chego mandando o proceder Meu parceiro Não se engana O teu cabelo é igual que o Dibaraca Obama Se liga no meu papo e eu te mato na levada Chego fazendo minha rima pesada que é golgada Ai, parceiro, é diferente Eu chego mandando o bagulho consciente Mas eu falo sempre o proceder Eu acho que meu cabelo é mais feio que você Ai, é o nome do seu cerebelo Vamos pegar a motosserra do GTA e cortar esse cabelo Tu tá ligado? Seu cabelo é feio pra cacete Tu tá ligado? Eu rima aqui subindo na parede Mas ai, meu cabelo pode ser feio Parceiro, eu chego à toa Meu cabelo pode ser feio Que vale ter rima boa Ai, parceiro, o bagulho é consciente Eu vou te falar que o bagulho é cabelo Repente, sente, repente Bagulho tudo deixa eu te falar O beat vai acabar agora Eu vou te esculachar Você é Pikachu Na moral, tu sobe no escuro Max Steel ativou o modo turbo Boa! Boa! Boa!